Bem-vindos vocês que nos acompanham pelo g1.com.br barra Jornal da Globo. Hoje foi um dia difícil da gente registrar em Brasília, um dia de se ouvir verdades. Não é muito comum, tem valor de notícia. A primeira verdade veio através de declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvi-lo. Nós ganhamos as eleições, sabe, com um discurso e depois das eleições nós tivemos, sabe, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Esse é um fato. Esse é um fato. Ele registra o fato de que ganhou-se uma eleição dizendo uma coisa e acabou se fazendo outra, ao contrário do que se disse. Poucas vezes um ex-presidente deu aos seus oposicionistas um fato de mão beijada, como ele fez hoje. Ouvimos uma verdade. A outra verdade veio através do governo, foi comunicada ao Congresso. Ela está aqui. É um rombo fenomenal de R$ 117,9 bilhões nas contas públicas. O governo levou quase 10 meses para chegar ao que os especialistas diziam que estava ali, que era um rombo praticamente incalculável. É símbolo de responsabilidade fiscal. E aí houve mais uma verdade das tristes hoje que nós constatamos através, de novo, de números oficiais. Vamos a eles. Uma coisa tem a ver com outra. Vocês vão perceber através desses números. Nós estamos mostrando como o desemprego subiu. De um ano para cá, 2 milhões de desempregados a mais, 1,1 milhão de carteiras assinadas destruídas. Em compensação, o número de pessoas que hoje trabalha por conta própria ou é obrigado a trabalhar por conta própria. Diz que ia fazer uma coisa, fez outra. Irresponsabilidade fiscal, economia em recessão e desemprego. A você que nos acompanha, meu muito obrigado. O Lula vai voltar e vai acabar com a corrupção no Brasil. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da Política Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangelica, nem dentro do Sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual. Mas eu duvido.